A gente mostra com frequência por aqui a importância dos fertilizantes para o bom desempenho das lavouras. A necessidade do país em aumentar a produção também é sempre comentado por nossas equipes. Agora, o produtor rural vive a expectativa de ter maior acesso aos insumos e, claro, a um preço mais em conta. E quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Juliano Pauli, que é conselheiro da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal, a Absolo. Olá, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Fábio. Um enorme prazer estar representando a Absolo para discutir um pouquinho com você esse tema tão relevante para a agricultura brasileira. A satisfação é toda nossa, até porque realmente o produtor precisa dos fertilizantes, ainda mais tamanho da sua extensão, o insumo é muito mais importante e, com isso, a conta muitas vezes não fecha, infelizmente. Mas como é que está o andamento? O Brasil vem discutindo políticas para que isso possa ser, vamos dizer assim, modificado, essa realidade seja outra no país e que a gente possa produzir mais os fertilizantes. Como é que a gente pode atualizar o telespectador a respeito desse assunto? Bom, Fábio, esse é um assunto de extrema relevância para a soberania nacional e para a agricultura. Nós nos destacamos no Brasil hoje como o celeiro do mundo, nós somos o principal produtor global de uma série de produtos agrícolas, como soja, café, açúcar, laranja, e não se produz sem o uso coerente de fertilizantes. Então, nós estamos falando aí um mercado em toneladas que tem crescido, mas em torno de 45 milhões de toneladas de fertilizantes. E aí, o que tem se discutido ao longo dos anos, mas com maior robustez ao longo dos últimos três anos, é o Plano Nacional de Fertilizantes, que está pautado em medidas de curto, médio e longo prazo, para que o Brasil seja menos dependente da importação de fertilizantes. Que, apesar de nós sermos um dos maiores consumidores de fertilizantes do mundo, e quando a gente fala em fertilizantes, principalmente o nitrogênio, o fósforo e o potássio, o Brasil ainda compra 85% do que ele usa. Então, isso demonstra a enorme dependência que nós temos, isso em uma cadeia globalizada, em situações geopolíticas complicadas que a gente viveu ao longo dos últimos dois anos. Então, efetivamente, o plano está pautado em questões que vão tentar diminuir em 20%, 25% essa dependência de uso, essa dependência de compra externa dos fertilizantes. Perfeitamente. Acompanhando toda essa situação, a Absolo já tem aí 20 anos de atuação, e o que a gente pode adiantar de que já está sendo realmente implementado? Como é que as empresas do setor estão se mobilizando para que possa realmente ter um fornecimento mais adequado, mais justo aos produtores rurais? Bom, Fábio, isso é um ponto bastante importante. Quando a gente fala de redução de dependência, a gente tem que colocar duas coisas na balança. A primeira coisa é o aumento da produção nacional de fertilizantes, então, tanto nitrogênio, fósforo e potássio. A gente tem que fomentar a indústria de base de industrialização e produção desses fertilizantes. E aí, onde a Absolo está muito mais focada, Fábio, a Absolo é a Associação das Empresas de Nutrição Vegetal, no aumento da eficiência de uso desses fertilizantes. Então, aqui no Brasil, qual é o grande, apesar de a gente ter uma agricultura exuberante, o nosso solo, ele é um solo um pouco adverso do ponto de vista nutricional. Então, quando a gente fala de fertilizante, a gente coloca o fertilizante, a comida da planta no solo, a planta absorve esses nutrientes. Mas o grande problema é que, nas condições de solo do Brasil, apenas de 20, 30 a 50% no máximo do fertilizante que a gente introduz no solo, fica disponível para a planta. Então, vou te dar um exemplo. O fósforo é o mais crítico. De cada 100 quilos de fósforo que a gente coloca no solo, em média, de 12 a 15 quilos só ficam disponíveis para a planta. Então, as empresas que estão associadas na Absolo, elas desenvolvem tecnologias que aumentam muito a eficiência de uso desses fertilizantes. Então, posso falar aí de fertilizantes que têm revestimentos especiais, fertilizantes que têm liberação controlada, fertilizantes de matriz orgânica. Então, os fertilizantes orgânicos e organominerais são muito interessantes nesse sentido. O que são esses produtos? Eles são pautados na utilização de uma matriz orgânica que vai formar um fertilizante junto com o fertilizante mineral. E esse conceito vai aumentar bastante a disponibilidade do nutriente do solo. Além disso, tem os fertilizantes foliares e também, hoje, que está muito em pauta, os binsumos. Então, a utilização de micro-organismos que vão melhorar bastante a disponibilidade desses nutrientes para a planta e fazer com que a planta sobreviva num ambiente mais saudável e menos demandante da inserção do fertilizante mineral. Pois é, Juliana, aquela questão da produtividade inteligente, vamos dizer, sustentável. Para quem não conhece, talvez é importante a gente até trazer, mas o fertilizante, dependendo da sua utilização, ele consegue preservar o solo, evitar as erosões, fazer com que também haja um menor uso hídrico, quer dizer, uma diminuição do uso da água, quer dizer, a importância do fertilizante não vale somente a prioridade do desenvolvimento da lavoura, mas também da preservação do solo, né? Com certeza. E tem conceitos bastante sustentáveis do ponto de vista de fertilizantes. Então, o próprio orgânico e orgânico mineral, da mesma forma que nós somos uma potência agrícola, nós também somos uma potência na produção de subprodutos da cadeia produtiva. Então, a cadeia sucroenergética, a cadeia da pecuária, da avicultura, da suinicultura, todos esses subprodutos, por exemplo, os dejetos, a matriz orgânica gerada durante essa produção animal ou da cadeia sucroenergética, gera uma infinidade de material que pode ser utilizado na economia circular é para a gente colocar no solo e melhorar essa sustentabilidade da produção. Obviamente, aqui nós não estamos falando em ações que são antagônicas, né? A gente sempre vai precisar utilizar o fertilizante mineral da forma adequada. Mas num país como o nosso, de uma biodiversidade, de uma agricultura tropical, tal qual a gente faz aqui, é essencial que a gente lance mão das tecnologias que a gente chama de absoluto de produtividade inteligente, que é todo esse arcabouço tecnológico que vai aumentar a eficiência de uso desse fertilizante e produzir um solo mais saudável e, no final do jogo, uma planta mais produtiva, aumentando a rentabilidade do agricultor para que ele produza de forma sustentável, não só do ponto de vista ambiental, mas também econômico e social. É um tema realmente instigante. Nós poderíamos passar aí uma tarde, inclusive, falando sobre esse assunto, mas, infelizmente, a gente precisa de um tempo aqui. Mas eu não posso deixar de encerrar essa entrevista sem antes dizer que a Absolo fará o fórum para justamente ampliar cada vez mais a importância dos fertilizantes e as alternativas encontradas para produtor rural, né? Exatamente. Esse ano, a Absolo faz um... Todo ano, a Absolo faz um evento. No ano passado, a gente fez o fórum de matriz orgânica e, esse ano, a gente faz o fórum Absolo em que se discute tudo o que há de mais novo do ponto de vista tecnológico, de mercado e toda a cadeia, não só a indústria, o agricultor, mas a academia tem uma oportunidade única de discutir o setor, discutir os desafios e as possibilidades para que esse mercado continue evoluindo ainda mais, tá? E a gente está falando, no ano passado, um mercado que já atingiu 22 bilhões de reais. Então, é um mercado significativo e que tem crescido de forma robusta e consistente ao longo dos últimos anos. Juliano Pauli, muito agradecido pela participação aqui com a gente. Ele que é o conselheiro da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal. Então, no próximo assunto, a gente espera que novas medidas já tenham sido tomadas, aprovadas, inclusive, no Legislativo, para que a gente possa garantir o fertilizante a um custo acessível ao produtor. O prazer foi tudo meu, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o OBSOL e sobre esse mercado que é bastante importante para a agricultura nacional.